Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vivemos o tempo da Páscoa, hoje sexta-feira, 10 de maio. É um dia que também nos ajuda a contemplar o mistério da entrega de Nosso Senhor por nós na cruz. A sexta-feira é um dia muito predileto para nós católicos, pois Ele nos convida a contemplar a entrega do Senhor, a sua restauração, a sua redenção operada em favor da humanidade. Cristo morreu por ti, morreu por mim, nos salvou, deixou a alegria no nosso coração por não sermos mais homens e mulheres condenados a uma tristeza perene, perpétua, constante. Graças ao mistério do sacrifício santo de Jesus, pelas mãos dos homens, nós podemos dizer somos cristãos, somos alegres, pois cremos na redenção e na ressurreição do Senhor. Compartilho com você a sequência da leitura do livro O Corpo Místico de Cristo, Bispo Fulton Chin Página 179 da edição da Editora Molocai Foi por meio de um corpo físico assumido no ventre da Virgem Maria, encoberto pelo Espírito Santo, que Ele nos comunicou Suas verdades eternas. É através do corpo místico assumido desde o ventre da humanidade e encoberto pelo Espírito Pentecostal, que Jesus prolonga, preserva e ensina essas mesmas verdades eternas. Ele prometeu enviar a esse corpo apostólico em comunidade, sob o primado do apóstolo Pedro, o Espírito da Verdade, o Espírito que recordaria todas as coisas que Ele havia ensinado às Suas mentes, o Espírito que os preservaria do erro até a consumação do mundo. Quando, portanto, Cristo enviou aquele Espírito Divino no dia de Pentecostes ao Seu novo corpo, à Igreja, não teríamos mais razão para descrever dos ensinamentos deste corpo sob a cabeça visível do que teríamos para descrever de seus ensinamentos, porque Ele comunicou-lhes através de um corpo físico. Quando, portanto, o corpo místico, ou seja, a Igreja ensina, sabemos que Cristo está ensinando por meio dela. Por isso, a essa Igreja prestamos a mesma obediência como se ouvíssemos o próprio Cristo falar através de seu corpo físico. Em outras palavras, a infalibilidade da Igreja nada mais é do que a infalibilidade de Cristo. Se Cristo é Deus e, portanto, infalível, então a Igreja que Ele fundou sob uma cabeça visível e infundida com seu Espírito deve necessariamente ser infalível. A infalibilidade do vigário de Cristo, no caso o Papa, a cabeça daquele corpo, é meramente a expressão visível da cabeça invisível que é Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16 Há, por exemplo, em minha mente uma verdade. Dois e dois são quatro. Essa verdade não tem peso, nem cor, nem latitude, nem longitude. É real, mas invisível. Agora, suponhamos que eu escreva usando símbolos em um pedaço de papel ou fale para que outros possam ouvir. Neste caso, torna-se visível, objetivo ou concreto, mas não se torna uma verdade nova. A verdade em minha mente e a verdade no papel ou repetida em voz alta são a mesma coisa. A única diferença é que neste último caso articulei o que antes era invisível e espiritual. Esta analogia, ou seja, uma comparação, ainda que imperfeita, oferece algum indício da relação de Cristo, a cabeça invisível do corpo místico, com Pedro, a cabeça visível. Quando o vigário de Cristo, sucessor de Pedro, proclama uma verdade infalível, não faz um pronunciamento absolutamente novo e pessoal. Na verdade, ele apenas articula a mente de Cristo. Ele não enuncia nenhuma verdade nova a despeito de Cristo. Ele não fala por direito próprio, mas apenas como penhor visível da unidade do corpo de Cristo no espaço e no tempo. Então, prezado ouvinte, as palavras do bispo Fulton Chin são sempre muito acertadas. É de um retilíneo pensamento, de uma cosmovisão que ele tem do mundo, da igreja, da obra, da redenção, de maneira profunda, que é fruto da sua vida espiritual que foi intensa, um homem que todos os dias infalivelmente adorava o Santíssimo em silêncio por uma hora. Difícil que a gente consiga fazer esse exercício tão benéfico. Nós deveríamos fazer, mas nem sempre a gente consegue esse tempo diário de uma hora para você ficar no silêncio, na adoração, conversando com Deus. Não podemos desprezar esse tempo da escuta de Deus, porque é escutando a verdade de Deus, escutando Deus falando ao nosso coração, que vamos ser depositários desta verdade de nosso Senhor, confiada à igreja, para que ela possa divulgá-la, anunciá-la por todos os séculos dos séculos até a consumação do tempo na volta segunda de nosso Senhor em sua glória. A Santa Igreja de Deus, ela é um corpo místico, mas também um corpo físico, até porque nosso Senhor recorda-nos o Santo Bispo. Quis encarnar-se num corpo material físico, que é o corpo de Maria. E nosso Senhor quis deixar a sua igreja uma mensagem tão profunda e uma consciência tão reta desta vontade do Pai, através de Cristo, na igreja, na força do Espírito, pudesse salvar almas. nosso Senhor se fez presente encarnado no seio de Maria. E Ele também se faz presente na sua igreja enquanto corpo místico de Cristo, que é o corpo dEle. E nós podemos falar com toda propriedade, o ressuscitado vive entre nós. Esse corpo visível da igreja somos nós batizados e a cabeça desse corpo é o Papa. Depois os bispos em comunhão com o Papa, o episcopado no mundo todo, tem essa obrigação de manter a chama acesa da tradição da igreja, da palavra de Deus e do magistério autêntico da igreja. Essa é uma prerrogativa muito importante, pois ninguém pode, na igreja, alterar aquilo que é a verdade de Cristo revelada a esta igreja. E a Santa Igreja que se expressa através dos seus filhos batizados, através das suas instituições, dos seus templos, dos seus monumentos e etc., ela manifesta a verdade de Cristo. Não são os filhos da igreja, nós batizados, que vamos dizer o que é a voz de Cristo na igreja. Nós temos a obrigação de propagar, de esparramar essa verdade no coração da nossa gente, do nosso povo, através da evangelização e da catequese. O mundo, prezado ouvinte, precisa de Cristo. Só Jesus pode ser a salvação do caos. O mundo não está bem. A igreja está enfraquecida por causa do mundo. Nós não podemos arregar. Nós, católicos, a gente precisa ter um coração aberto, propositivo, para continuarmos neste mundo a semear a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a verdade que liberta, é a verdade que coloca a pessoa humana em conexão com o mundo espiritual que nunca vai passar, o mistério do ressuscitado. Que Deus nos ajude a viver essa consciência de que nós somos os filhos da igreja Corpo Místico de Cristo. O Santo Evangelho de hoje, João 16, 20 a 23. No versículo 22, nós escutamos o seguinte, Também vós, diz Jesus agora, sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Aqui nosso Senhor está se referindo ao Pentecoste que vai ser celebrado daqui, passando este domingo que vem, depois de amanhã no outro domingo é Pentecostes, uma celebração muito viva que já tem a sua véspera própria, a missa da noite, a missa do dia, a missa de Pentecostes. Quanta beleza! nós já estamos vivendo o início desta novena de Pentecostes em toda a nossa diocese de Formosa que o povo chama de festa do divino. É impressionante essa palavra, esse ensinamento de Jesus. Ele fala que haverá uma tristeza por um breve período, mas novamente a alegria virá. A vossa alegria será completa, disse nosso Senhor. E essa alegria, ela será retomada a alegria cristã com o Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, uma celebração muito cara à nossa igreja, às nossas comunidades. As comunidades são muito abertas a esta preparação solene da festa do divino, a festa de Pentecostes, que é a festa do nascimento da igreja, da crisma da igreja. A igreja, ela vai surgindo dentro de um contexto de diversas manifestações do mistério da ação e da vida pública de nosso Senhor. Ser católico é algo precioso, grandioso, inefável, que nós, como filhos e filhas da igreja, nunca abediquemos desta santa e amável pertença. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe o ouvinte deste programa, abençoe nossas igrejas, nossas paróquias, abençoe, Senhor, as folias do divino, as novenas do divino Espírito Santo que já estão iniciando, abençoe os sacerdotes que vão oficiar essas grandes festas, esses grandes momentos de Pentecostes, que nós tenhamos, Senhor, uma nova semana que vem depois de amanhã para vivermos esta grande novena de Pentecostes, rezando pela unidade da igreja, rezando pelos dons do Espírito Santo para que nós sejamos um povo cheio do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo e enchei os nossos corações com vosso santo amor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora a esposa do Espírito Santo seja abençoada a sua vida hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e os seus. e o Espírito Santo